O IsaBots, e agora pode buscar o terceiro a passagem, vamos acompanhar porque aí fica crítico também E aí o Fallen pescando muito bem o JT, o Mern se entrega no sanduíche pra Toma do Ferio Blakestore, compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil Acesse agora blakestore.com Loco gritando a noite, mas é isso aí, tá bom que vamos passando aí O Mern, mas aí perdeu no confronto, vai tendo a trocação, o Fallen vai conseguindo buscar o abate pra cima do Leo Trunk E agora fica numa situação onde o Wesley encosta ali, consegue buscar o Fallen Deixa agora o fundo aí totalmente propício pra essa passagem, o Ferio vai dando o combate Levou a melhor pressão do JT, e agora tem a troca também, vai derrubando, cai o Mern E agora o Luken, levou a melhor pressão do Ferio, mas vai tomar o KNG Eu não vi um jogador fazer isso, não é mais tão rotineiro como era Apareceram oportunidades pro Fallen fazer isso, o KNG e o Luken conquistam as eliminações Agora sobra aí o Luken que vai cair nas mãos do KNG, e o Ash também Mas eu imagino que a pressão veio logo na sequência Nossa lamentação é um só e morre, com os caras não Eu nem vou sair do lugar, na verdade Mas o que seria ali, trocado facilmente, né Então, é aquela coisa, é muita confiança e ter muito reflexo, né Então aí o Fallen já, aí chegando muito bem nesse round, com dois abates E agora pode buscar o terceiro, a passagem por cima, vai finalizando o Leo Trank Tem um jogador que já caiu, o KNG finaliza aí o último O West nem desceu, e talvez aí o Luken faça o encontrão com ele E vamos ver quem que leva a melhor, aí o West vai vencer Porque o Impunt era maior, antigamente quando você tomava um disparo A sua mira realmente subia muito Subia muito, né, bem menor É, hoje em dia aí até você consegue, às vezes, né Manter aí a sua mira, mesmo recebendo alguns tirinhos Mas antigamente era bem pior, ou seja, round econômico era praticamente aí Não, você tomava um tiro de AK no peito ali, sua mira que era pra rua Tomava um tiro de qualquer coisa, né Subia de qualquer jeito ali Realmente não... Era batana É, tomava uma rasteira e a mira subia E aqui o Feiro vai finalizando o round, quarto ponto da equipe do MBR Tentar invasão, o Taco já tem essa leitura E agora vai aparecer por cima ali O jogador da equipe da Sharks acaba sendo punido aí o West E o JLT com um minuto restante vai tentar a sorte contra dois Passagem aí pelo B1 baixo, o Taco tá ali dentro do Bombside JLT vai fazendo a caminhada, o Fallen vai também fazendo a rotação E vamos ver se o Taco vai ser encontrado, mas antes disso, viu Viu e vai encontrar... A equipe do MBR hoje em dia, olha o perigo, Geraldo Meu amigo Meu Deus, Frajola Errou tudo Aí, falhou na missão, né O West consegue buscar o abate O Luquim continua vivo O West sai aí com uma arma, mas que a equipe do MBR Acaba sendo... Literalmente salva, né Por essa pinada ali que aconteceu Ah Imagina, ele consegue a eliminação Aí já teria terminado praticamente A cirurgia foi um sucesso, só que o paciente morreu, né Ele fez tudo certo Troquei o pneu, mas ele caiu, sabe Tem muito disso Ai, ai E aqui o Luquim vai ser pescado pelo Fallen Tentar vencer esse combate Aqui o Fallen crava a mira E espera o jogador aparecer ali por baixo Mas que o JLT não vai dando a cara Já puxou o rifle O Fallen vai brincando aqui Vai tentando buscar Mas aí vai encontrar agora Encontrou, pescou Com sucesso e agora O West tá de costas Vem o Lucas Vem fazer a passagem pra encontrar o abate Errou esse tiro Não sei como pegou E o Fer agora Vai ter a oportunidade de trocar E vai fileirando Leva dois jogadores E agora o Mery Sobra contra três O Fer tá ali no vagão E olha o perigo O Mery se afasta Vai tentando buscar Mas aí vai cair na mira do Fergode O ponto pro MBR Realmente não consegue fazer Absoluto nada A equipe da Sharks É, esse setup double up Do MBR Tá muito forte Que justamente aí São os dois jogadores Que mais Mataram até o momento Tanto o KN quanto o Fallen São os dois top players Do MBR E essa enfileirada aí Do JNT Comércio Foi um sonho, né Pro Ferg Com três abates Garante o round Palminhas do Lucas Aí bem feliz Com a situação 8x0 O domínio total Dos brasileiros da MBR É, isso aí Galera Exclamação Sorteio aí no chat Entre no link lá E participe do sorteio Da Legend Story, hein Muito grato aí Pela sua presença E vamos que vamos Começando Tem que entrar no link, hein Galera Não adianta só digitar sorteio não Não tá valendo isso aí não Entra aí no link Vai lá No sorteio Faça parte aí também Do sorteio da Legend Story Principal apoiadora aqui também Da nossa BTS Então aí o Léo Drunk Sobrando agora no 1x3 Vem pra tentar A movimentação Vai ser encontrado E aí o taco Acaba sendo finalizado Com a Desert Eagles Trafe e bala Rolando aqui pelo Léo Drunk E agora a situação é que É um 2x1 Vai puxar uma arma Conseguiu até ganhar um tempinho Enquanto aí o Fallen faz o avanço Pelas costas Olha só Aí a leitura do verdadeiro Enquanto a Léo Drunk Também vai contornando E vai se desencontrando Agora sim fez aí o avanço E o Fallen vai puxar na alba Pensou duas vezes Expleta aquele avanço rápido Pra surpreender a MBR E agora vem chegando E olha o Léo Drunk Eu pedi Charmaine Léo Drunk Aparece Já conseguindo dois A Barsfer cai na sequência aí Do Fallen E vem pra plantar a C4 Vamos ver aí O Lucas Tá pelo fundo Isolado por esse smoke KNG também fazendo a abertura Procurando ali dentro do website Mas apenas pelo bombeiro Ali chega E o Taco também tá chegando Pra exatamente fazer o redomínio Mas situação complicada E tem o kit completo de granadas E... E aí Tá aqui ó Caiu no pé do este ainda Vai conseguir buscar o abate Mas olha só o que aconteceu Ali no bombeiro Meus amigos E agora essa trocação Merni pro jogador Já vem aqui o Fer E aqui na passagem do bem embaixo O Taco vai sentando spray Levou a melhor pressão do primeiro Vai queimando os outros dois E o Fer consegue uma double kill Utilizando a Molotov KNG pescando aqui o SJNT Faz a vingança Mas já tem gente nas costas Situação complicada Vem chamando atenção Deixa a smoke Tenta se reposicionar Mas aí a situação é que o Lucas Chega pelas... Não foi o Fer Foi o Taco O Taco que tava no bem embaixo O Fer ele deixou a Molotov Tava lá atrás O Taco deixou a Molotov De lá de trás E conseguiu dois abates Uma coisa que eu acho legal É que sempre o pessoal Da transmissão ajuda E olha o Fallen Fazendo a gente confunde o nome Aí a galera do chat Já ajuda a gente Muito obrigado a todo mundo Que fortalece A transmissão é feita por nós todos Exatamente Vocês são Zika Agradeço muito a presença de vocês É, e aí o Taco Conseguindo eliminar Para cima do oeste Tem ali O JNT cravado Esperando ali Alguém aparecer no corredor Mas sem sucesso Aí o Mern também Se afastando Tem o Fallen na marcação E aí quase O disparo pega O Fallen conseguiu ainda Ter o jogador na mira Mas Aí o reflexo Não foi suficiente JNT vai se juntando Também aqui Com ele Vem o Mern Pela liga TR E com 40 segundos Tem uma smoke Duas flechas Da equipe da Sharks Vai se posicionando Para fazer a entrada Chega aqui a flash Primeiramente Para tentar buscar o avanço O Lucas está ali por cima JNT mirando ali Na posição exatamente no fundo Enquanto o Fallen Vai se aproximando Tem o Mern pela frente E tem que buscar o avanço 20 segundos Vai passando o tempo E aí o JNT pescou o Lucas Na saída Mas tem o avanço O Fallen vai ganhando tempo Enquanto o Mern Vai buscando o avanço Vamos acompanhar Porque aí fica crítico também E aí o Fallen Pescando muito bem o JNT O Mern se entrega No sanduíche Para a turma do Fer E uma partida aí De uma exibição de gala Da equipe do MBR Fazendo bem aí O seu trabalho de main pick E agora o Fer vai finalizando O Lucas aparece também O Leodrunk faz a vingança Fica cego Vai tentar escapar Mas a situação é que A C4 ficou ali Próximo ao sanduíche Ele vai tentando encontrar Mas toma de volta Do Fallen E agora vem aí A trocação pelo fundo Boa flash para o seu do Lucas Vai tentar deixar uma também Agora chega aqui a Molotov E aí O Leodrunk já tinha feito a passagem Caiu na mira do Fallen E não conseguiu acertar esse disparo Tenta aí a movimentação Esse Esse Bunny Hop É que falta para o Jamie Meu amigo Para buscar uma bate para a cena do Fer Dessa vez A Shackside conseguiu desenrolar Para conseguir essa movimentação Se eu falo E precisar nascer de novo Falta muita história ainda Se ele quiser chegar perto do verdadeiro Rapaz Falta muita história Vem fazer cursinho em Guarulhos Rapaz Você está saindo Dando Bunny Hop No centro ali Sabe Para escapar dos ladrões Você sai punando ali E aí o KNG acaba sendo finalizado Sobra tudo nas mãos do Fallen Vai tomar no look Estamos de volta Agora sim Vamos que vamos Segunda metade Começando aí do lado terrorista Agora a equipe do BBR Vai rolando a passagem Exit Que mega apinalda Um metro de distância Situação onde que a gente tem ainda A equipe do BBR lutando Fica agora no BX2 A passagem aí O Lucas acaba sendo finalizado O Luke entra em ação Dois apartes E agora a trocação De longe O Fallen vai tomar aí Do JNT Meu Deus do céu Mas foi isso mesmo Que aconteceu O GG não pode falar Aí você tem que calibrar muito bem Tem que pensar muito bem No que você está falando Porque olha Vamos ver aqui o avanço do Taco Aí o Luke consegue punir muito bem Aqui o BBR já perdeu dois jogadores Tem ainda pressão Mas a situação é que vai perdendo Os jogadores aí Nessas entradas E o KNG e o Taco Já foram de base Nesse round Um minuto e vinte Agora também aí O Fallen pelo Bombeiro JNT vai experimentando Aqui a Liga TR Faz o avanço Ganha informação para o seu time Aqui o Marn Vai se movimentando também Chegando aí pela Liga TR E agora essa trocação O Fallen vai vencer esse Mas eu acho que ele não vai contar Que tem o jogador nas costas Exatamente aqui o JNT O JNT vai buscar Finaliza o Fallen Consegue a eliminação Também traz aí Uma posição importante Que é a Liga TR E agora vai ser surpreendido E a equipe do BBR Fica com apenas o Lucas Com seis de vida Venceu o primeiro confronto Vai tomar o Leodrank Quatorzazinho E o West do outro lado da caixa Vamos ver quem que leva melhor Vai aparecendo E o West vai tomar bala E o KNG abre Aí pelo fundo São dois abates Para conquistar agora E o Fergod Chumbando literalmente O Luke JNT7 de vida Está lesionado Agora vem para cima E o Fer O plant deve ocorrer E eu não sei em que bombissite São os dois bombissites Estão aí A C4 está parada Deve estar tiltada Falando não sei para onde que eu vou Exatamente Mas não pode vacilar Não pode deixar um tiro Resolver o jogo É o KNG acaba sendo eliminado Agora vem aqui o Mern Levando dois jogadores Enquanto vai começando o trabalho Aqui com o taco pelo bombeiro E a gente está aí Na marcação com o Lucas E vamos ver agora Como é que vai ser Esse ataque por parte da equipe do BBR Vai populando ali o bombeiro Também tem movimentação pelo fundo A C4 vem ali Entrando de mansinho Pela liga TR E quem está de mansinho aqui é o taco Vai encontrando espaço Olha só o problema Viu aí o Mern Vacilou Tomou Acaba sendo finalizado E agora o JNT vai tentar fazer o retake Mas aí já tem jogador na liga O taco faz um bom trabalho E agora vamos ver quem que vai Ficar com esse round Porque a equipe do BBR Vem inteira para o bombissite saber E aí já fez a rotação Confundiu tudo O JNT foi empurrado Para dentro do bombissite look Agora tem essa passagem Ele levou o primeiro O segundo fala E não conseguiu buscar Mas aí Finalmente o KNG Leva melhor Mas cai para um 3x3 Aqui o JNT Olha o problema Está rolando o plant da C4 Agora o taco Vai conseguindo buscar O bate-passeio do Leo Druck Agora vai tentando Aí o JNT pescar Meu Deus JNT errou esse tiro E agora o JNT vai fazer a abertura Boa bala do West Para conquistar o Fallen Agora num 2x2 KNG e taco ainda vivos Vem para cima E a equipe da Sharks Tentando sobreviver E aí o KNG por cima Vai finalizando Já busca o JNT E o West sozinho no mundo Contraiu o taco Ele vai clicar na C4 10 segundos Não tem o defuso O Taquinho vai errando O Pixel Mas aí Escapou ainda Agora vem para a finalização O taco Fim de papo Ponto para a equipe Ponto para a equipe Ponto para a equipe Obrigado.